Fala, bom comigo? Tudo tranquilo, rapaz? Hoje eu estou aqui mostrando o local que vai ser o meu balanço do Vitor e o meu pai já capinou aqui com tudo. Estou fazendo esse local de balanço e meu pai também vai arrancar o amendoim. Vamos arrancar o amendoim? Vamos, eu quero colocar o amendoim. Você quer experimentar um? Quero. A gente mostrou aqui o local onde a gente vai fazer o balanço, que é debaixo dessa árvore. É muito grande. É uma árvore bonita. Dá para acampar. Dá para acampar. E a gente vai arrancar os amendoins. Mas onde tem amendoim aqui? Olha aqui, você viu o amendoim. Aqui, olha. O que? Aqui, olha. O que? Esse é o amendoim. Será que vai ter amendoim aqui debaixo? Olha, tem amendoim. Oh, 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 oh. Crete! Olha aqui, tem amendoim. Depois a gente vem e pega esses outros aqui. Olha! Esses amendoim aqui. Foi o amigo do pai que deu semestre para o pai. Sério? Sério. Crete, tem mais. O Pedro Paulo Roque. Roque? Tem uma menina da minha sala, da minha escola, que chama Ana Vitória Roque. Ana Vitória Roque? É. Esses aqui são os amendoins. A maioria deles, para arrancar... É duro. Esse amendoim aqui é um amendoim manchado. Como assim? É de duas cores. Duas. Eu quero jogar. É bom. Experimenta. Não, é um arzinho. Arzinho? Não. Muito gostoso, não é? Vai ficar melhor ainda na hora que ele acabar de secar. Tem mais. Depois a gente tem que pegar inchado e arrancar eles. Depois sabe o que o pai vai plantar aqui no lugar do amendoim? Tá. Melancia. Eu adoro melancia. Faz tanto tempo que a gente não come, né pai? A gente não planta melancia, não tem como, né? É. A gente vai plantar as melancia aqui. Hum. Tô até acinhosa pra plantar. Hum. Credito, tem de amendoim, viu? Não produziu muito. Mas... É orgânico, né? É. Tem manga, tem xerica, tem laranja de coca. Tem tudo que a gente pode melancia. Lixinho. Não sei o que. Eu sempre achei que isso aí fosse, sabe o que? Hum. Mapa. Você quer um mapa? É. Porque quando a gente... Quando o papai plantou, você tava pra escola. O papai não te mostrou. Escola? É, na época que a gente plantou. Ó. Esse aí já até é rosa. É bom, né pai? Esse aí já até é roxo. Ele é um amendoim manchado, de duas cores. É o branco. E o roxo e o rosa. Ele tem um gostinho meio, pra mim, de chocolate. Tipo... De chocolate? É, pra mim. Como é que chama aquelas barrinhas que fazem chocolate? No vídeo de hoje, a gente mostrou aqui os amendoins. Gostosos de duas cores. Roxo e rosa pra mim. Roxo e rosa pra vocês. E branco. E mais à frente, assim, se Deus nos permitir, a gente vai estar mostrando o que a gente anda aprontando por aqui, tá? Fiquem todos com Deus. Todos na paz. Tchau. Nada, sempre com o joinha. Tchau. Tchau.